Então, vou comprar um negócio hoje que eu sempre tive vontade. Eu sempre tive vontade, mas nunca tive coragem, porque é muito caro. Já fiz vários vídeos falando dele aqui pra vocês, mas nunca dá certo de comprar. Aqui nos Estados Unidos tem um aplicativo chamado Golt, que é esse aplicativo onde a gente pode comprar tênis e roupa hype. Mano, tem muita roupa da hora, pra vocês terem noção, se eu colocar aqui, ó, um apparel, não sei nem como fala esse negócio aqui. E aí eu escolhi alguma marca, por exemplo, Nike. Vai ter várias blusas da Nike hype. Olha isso, essa blusa aqui, ó, da Nike, nunca vi na vida. 600 dólares, é muito caro, muito caro. E tem outras, velho, ó, eu tava mostrando até pro meu amigo quase, que adora as coisas da Nike. Tem umas outras, assim, tipo assim, ó, muito bizarra mesmo, que eu nunca vi, tá ligado? O que eu mais gostei foi essa daqui, mas 200 dólares numa blusa, mano, não tem coragem não, hein? 200 dolinho numa blusa, poxa, dispensa aí, hein? Tá louco, tá louco, tá louco? Gente, tem muitas outras, muita, muita, muitas outras, olha aqui, tantos de coisa. E tudo caro, mano, tudo, tipo assim, absurdamente caro. Olha esse negócio aqui, 340 dólares, um treco desse aqui, ó. Eu nem sei se vai ficar bom em mim. Complicado, mas o que eu quero mesmo, gente, é um negócio diferente. É um tênis chamado Nike Air Force Off-White. Ou seja, é Nike com Off-White. Ele é um marronzinho, mano, tipo, muito bonitinho, tá ligado? Esse também eu tenho vontade de comprar, tá? Aproveitar assim pra falar aqui, né, que eu tenho vontade de comprar um desse aqui também. Só que olha o meu número, 1.600 dólares. 1.600? Não, 1.666. Mano, é muito caro, mas eu quero o Off-White. Vamos ver, eu acho que se eu colocar Nike Off-White, já aparece. Nike Off-White. Opa, é certo, né, do Coffee. Nike Off-White. Aqui, ó. Bonitinho assim, ó. 1.214 dólares. Tá maluco, não, não tem coragem. Só que, tipo assim, aqui embaixo, gente, tem um negocinho chamado Use It. Que você consegue ver o pessoal que tá vendendo os usados deles. Ainda tá caro? Tá caro. 500 dólares no tênis, tá muito caro. Mas, é só aí, né, molecada? Sempre tive vontade, então eu vou comprar um desse hoje. Mas pra isso eu preciso ir no Outlet pra ver o tamanho do meu. Porque eu tenho um ali branco e eu não uso ele muito porque ele sai do pé. E aí eu sinto como se eu tivesse, sei lá, um patão, tá ligado? Então eu vou na Nike hoje. Vou pegar um Air Force lá. E vou colocar no pé pra ver o meu número. Vai dar bom. Tô quase chegando aqui no Outlet. Eu queria ter uma câmera pra deixar ali, ó, no carro. Quando a gente estivesse dirigindo. Nossa senhora, o que tá acontecendo aqui? O agulho tá vibrando estranho. Mas continuando, eu queria ter uma câmera pra gente filmar a rua também. Porque eu acho que seria legal, sabe, enquanto eu tô conversando aqui, mostrar um pouquinho da rua também. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou comprar um trequinho de GoPro, colocar a GoPro ali em cima. Porque daí a GoPro dá pra gravar. Mas tô chegando aqui já no Outlet. De boa. E aí a gente vai ver o número do nosso Air Force. Isso, se tiver Air Force lá, né? E se tiver do meu número também. Eu não sei. Normalmente quando eu vou na Adidas, não tem todos os números. O pessoal compra e aí acaba. Você deixa lá uma quantidade limitada. Mas, pode ser que aqui tenha. Dá uma zoiada. Fine Land Outlet. Top. Vou tentar deixar o carro lá perto da Nike. Isso é, se não tiver lotado. Porque esse Outlet aqui a gente nunca tem vaga pra estacionar. Na verdade os dois não tem, mas esse daqui é o pior. Esse daqui até briga. Foi aqui que aconteceu o incidente lá da mulher que queria estacionar na minha vaga. Que eu tinha conseguido. Uh, tem uma vaquinha aqui, mano. Puts. A gente já dá tempo de eu entrar, hein? Esperar? Será que ninguém pegou? Fou que longe, mas tudo bem. Eu tô vendo aqui porque aqui fica sem vaga. Os caras simplesmente fecham uma parte do estacionamento. A parte que eles querem. E aí começa a vender vaga. Ali, ó. Aqui, por exemplo, tá fechado. O cara colocou um cone preto ali, ó. E tá fechado agora. Só pode o pessoal do Valet. O pessoal que pagou pra deixar o carro. E aí fica aquele negócio. Ou você fica caçando vaga ou você paga 15 dólares. Porque é 15 dólares, gente, o Valet. Cheguei. Hoje tá quente, hein? Tipo assim, quando não tá no sol, tá friozinho. Porque o ventinho é meio fresco. Mas no sol, tá de rachar. Orlando sendo Orlando, né? Porque de uma noite vai fazer um frio do demônio. E amanhã, Donato, pode fazer um frio. Nunca dá pra saber. Vamos lá agora. Ver o nosso Air Force. Olha os Nikezinhos aqui. Lifestyle. Acho que não fica bom esse negócio em mim. Ficando alto assim. Vamos ver hoje tem o Air Force. Achei o brabo. É esse, né? Espero que sim. É. Air Force 1. O que eu tenho lá é 13. E fica um pouco grande. Eu acho que o 12 vai ser muito pequeno. Então eu tenho que procurar aqui o 12.5. Aqui tem um 12. 12. Agora eu preciso de um 12.5. Só que não tá tendo o 12.5. Bom, eu vou ver aqui, né? Se o 12 fica muito apertado, então é o 12.5. Porque o 13 fica muito grande. Vamos ver. O meu pé esquerdo é maior que o direito. Eu tenho esse problema também. É, vou ter que soltar um pouco. É 12. Tô quase levando branco desse pra mim, hein? Mano, eu acho que fica muito grande, véi. Se bem que o Easy também é grandão, né? Olha lá. Bem. Essa meia também da Disney não vou me dar muito bem, não, né? Tem que ser uma meia lisa. Comprei, molecada. Comprei o branquinho também. Tem variedade. Só tô usando tênis branco. Meu tênis preto tá tudo lá guardado. Que cena é essa, gente? Starbucks vazio. Você tá doido? Vou ter que me pedir um. Vai. Can I get a show, brother? O legal é que até o Starbucks, assim, de quiosquizinho, tem Wi-Fi pro pessoal usar. Aí lá do outro lado tem as cadeirinhas pra você sentar e ficar usando Wi-Fi. Vou mostrar pra vocês, ó. Atrás do bagulhinho aqui tem um lugarzinho pro pessoal ficar sentado ali usando o computador. Starbucks, né, molecada? Não é só café. Um lugarzinho pra ficar fazendo nada. Ou trabalhando. Comprei um Air Force branco pra mim. Porque eu tô usando bastante branco ultimamente. Comprei uns 3 shorts também. Ai. Agora é hora de procurar o nosso Air Force Off-White. Vou comprar ele usado mesmo, gente. Vou ver lá. Vou pagar em média 600, 700 dólares. Mas eu sempre tive vontade de ter um daquele. Sempre, sempre, sempre. Gente, é todo dia trampando, trampando, trampando. Comprar as coisinhas que a gente gosta também. Porque eu tenho o costume de investir bastante no canal. Eu compro drone, câmera. Compro um monte de coisa. Mas, às vezes, quando é pra mim, eu não compro. E eu sou aquele tipo de cara que eu detesto, por exemplo, Louis Vuitton. Usar Louis Vuitton de roupa. Eu gosto da carteira. Acho da hora uma correntinha, pá. Mas, agora, usar roupa eu acho muito paia. Mas não porque a roupa é feia. Sim, porque é muito caro. Não faz muito sentido, sabe? Aí eu não gosto muito dessas roupas de grife, não. Por causa disso. Porque é muito caro. Aquela blusa ali eu já achei caro de 300, que eu queria. Na Louis Vuitton sairia o quê? Uns 5 mil dólares. O bagulho é, tipo assim, fora da curva total. Vou só ativar o piloto automático aqui. Pra escrever, né? Nike Off-White. Olha ele aqui, ó. Número 12. O número 12 dele novo sairia 1.200. Mas, agora, usado. Vai sair 500. 650. O legal é que dá pra ver aqui, ó. Você pega e abre e vê as fotos. Pra ver se tá muito sujo, muito gaço. Olha, esse aqui tá bem sujinho mesmo. Por isso que ele é o mais barato daqui. Os caras valiam bem mesmo. Pela condição do tênis. Então, é legal isso aí, tá ligado? Ó, esse aqui, ó. Tá novinho, tá zerado. Não, esse aqui tá zeradíssimo. Eu não sei por que tá esse preço. Não, será que é porque tem algum detalhe, algum defeito? Tem até a caixa dele, ó. Cardarço. E é esse outro aqui que tá mais novo ainda. Meu Deus do céu. Será que eu compro um truck desse, gente? É muita grana. É muita, muita grana. Mano do céu. Já tô nem zoando. Eu nem sei se eu devo. É, esse aqui tá zerado. O cara nem usou direito. Eu acho que o melhor mesmo é esse aqui, gente. Tô crendo. Mano do céu, 700. 700 dólar. Por mais 500 eu compro o original, mas é 500 a mais, né? 500 é muita grana. Jesus amado. E agora, gente? Compro o novo. Compro o usado. Olha esse aqui da Made Box. Milão. Meu Deus do céu, gente. É muita loucura. Eu não sei o que eu faço. De verdade, eu tô aqui zanzando pra lá e pra cá. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Que agonia, gente. Que agonia. Vou perguntar um amigo meu aqui agora pra perguntar. Mano do céu. O que que eu faço? O que que eu faço, meus amigos? Vocês não podem responder. Eu, tipo assim, fico imaginando vocês respondendo aí em casa. Assim, vai, compra. Vou comprar o usado. Usado é a melhor coisa mesmo. Seja o que Deus quiser. Comprado. Meu Deus. Pocou 800 dólares num tênis. Eu não tô querendo. Eu ia comprar novo, gente. Mas novo ia ser uns 500 a mais. Aí não compensa. Vai ser usado mesmo. Se eu gostar muito, aí eu compro o verdinho novo. Nossa, mas é 1.600 dólares. Tá maluco. Ok, eu tô indo pra casa agora. Vou pegar uma GoPro. Vou colocar aqui na frente pra vocês verem o movimento. Isso é. Se eu achar minha GoPro lá em casa, né? Porque faz muito tempo que eu não uso ela. Então, tá perdido lá em algum lugar. Mas vou procurar. Deve ficar na gaveta. Na estação de carregamento. Na estação de carregamento, ela tem tudo. Agora eu vou colocar ela e encaixar aqui pra gente ir no mercado, porque eu preciso comprar algumas coisinhas no mercado. Ainda hoje. Um dia eu que fui olhar aqui agora e vi que o tênis não é Air Force. Ele é Air Max. E eu estava falando Air Force o tempo todo e também fui lá na loja testar o Air Force. Ou seja, possivelmente pode ser que o tênis não seja do meu tamanho. Porque eu testei o Air Force, não o Air Max. Chegou o Amazon. O que os senhores acham que é que eu comprei? Algo muito maduro. Capinha. Bonitinha. Caramba, até o isopor ele vem com esse trequinho. Da hora. Capinha do Demon Slayer. Olha aí que top. Só que com aquelas caras de quando eles estão com cara de tipo... O que está acontecendo? Vou comprar uma do Naruto também. Qual a melhor agora, molecada? O Naruto do Demon Slayer. Primeiro aqui então do Demon Slayer. Que bonitinho, mas tipo assim, é meio caricatura, né? E agora é do brabo, lendário, né? O Zumaki. Naruto. O Naruto está mais da hora. Mas se meu celular fosse um pouco mais claro, ia ficar bem mais da hora. Está parecendo uma tatuagem. Vou ficar usando a do Naruto por enquanto. Mano, eu achei tudo da GoPro. Os acessórios e tudo, mas eu não estou achando a GoPro. Será que está na maleta do drone? Aonde está a maleta do drone? São várias perguntas, né? Agora ferrou. Eu jurava que a maleta do drone estava aqui. Revirei tudo e não encontrei a minha GoPro. E olha que tipo assim, eu fiquei uns 20 minutos ali procurando, hein? Talvez eu tenha perdido. Só sei que estou saindo agora, tenho que ir no mercado. Comprar algumas coisinhas que estão faltando. E eu fiz um vídeo aqui falando que eu queria comprar um pincelzinho para passar azeite. E a galera falou, e é verdade, mano. É muito mais fácil eu comprar spray. Só que eu acho que só tem manteiga de spray. Eu não sei se tem azeite de spray. Vou dar uma procurada lá agora. Estou indo no Publix, que é um pouquinho mais chique. Vou lá comprar minha manteiga já, de passar no meu pão. Já aproveito e vejo se tem uma parada dessa aí. Porque, pô, é muito útil. E economiza também, tá, gente? Não é só pelo fato de ser bom ali, sabe? Economiza. Porque às vezes você taca o seu azeite e aí tem que tacar bastante. Com spray você faz... E passa em tudo. Então estou indo lá agora. Mas infelizmente não encontrei a GoPro para a gente colocar aqui. E está com cara de que vai chover. Está com muita cara de que vai chover. É o dia perfeito assim para tirar fotos. Estacionou certinho o cara, hein? Pô, está na linha até. Meu Deus do céu. O carro está no meio da rua, velho. So, we've arrived on Publix. In Publix. É Publix. Muito complicado esse negócio em inglês, né? Eles têm in, on, at. Que é dentro, sobre e... O outro não sei. Antes de tudo eu vou ver se tem minha manteiga. Porque eu vim aqui só para isso. Aqui é o único lugar que tem a manteiga. Então, se tiver aqui eu vou ter que ir em outro Publix. Aqui, ó. Tem três. O que eu vou fazer? Levar as três. Ah, não. Tem mais atrás, ó. Não vou ficar sem, não. Agora eu quero ver onde que eu vou achar o óleo. Drinks, cookies, vegetables. Spice, oil. Aqui, ó. Oil. Vamos ver. Tipo assim, tem que ver qual que é o óleo e qual que é o azeite. Porque eu não sei qual que é a diferença dos dois. Mano, eu tenho que meter um Google, velho. Por isso que eu compro sempre no mercado brasileiro. Não tem internet. Também tem Wi-Fi aqui no Publix. Mercado rico. Tem até Wi-Fi. Então, tá falando que azeite é só óleo. E óleo, é o quê? Ah, não. Aí é complicado. Pode ser qualquer um desses. Só que a gente nunca vai saber. Será que esse extra virgem aqui? Às vezes eu uso esse de manteiga. Fica mais gostoso também. Não sei agora. É óleo de coco. Obrigado. Obrigado, moleque. Ô, Leandro. Oi. Tô aqui no mercado. Aí eu precisava comprar azeite. O nome do azeite é oil. Só que o nome do óleo também é oil. Como assim? Esse não é o ponto. Eu sei que esse aqui é o azeite por causa do potinho. Mas eu queria comprar um de spray. Só que eu não sei qual que é o azeite e qual que é o óleo. Pan. Compre pan. Se for pra usar de coisa. Isso aqui? É. Não, tem que ver aí. Tem que ver a tabela nutricional dele, pô. Ah, meu Deus. Porque normalmente o pan é como se fosse um negócio mesmo que a galera usa. O pessoal que... Esses caras que são fisiculturistas, eles usam esse pan aí pra passar as coisas a vida. Ó, pan tem um monte. É a marca o pan. Esse que é o problema. Então, provavelmente tem que olhar aí. Tem que ser alguém que é só como se fosse a base de azeite. Ah, esse aí é bom. É isso que eu ia falar. É óleo de coco. Óleo de coco é bom. Então eu vou usar isso aqui. Sim, óleo de coco é top. Não tem erro. Não, isso aí não. Porque eu tava vendo aqui, ó. O nome do óleo é óleo. Aí o nome do azeite também é óleo. É porque o azeite tem que ver a base do que é, né? Porque tem azeite que é azeite extra virgem. Tem azeite que é óleo misto. Que na verdade é mistura de óleo de soja com azeite. Tem que ver um que é puro azeite. E se for puro azeite, já é. Pra mim é tudo igual. Não. É, esses daí você foge. Esses daí você foge deles. Tudo que é mó gostoso. Dá pra fritar frango. Ah, mas... Lá no Chick-fil-A e você come disso daqui, ó. Ah, mas de vez em quando só, né? Eu acho que pior que isso aí ainda. Tá, eu vou pegar o de coco, então. É, de coco. Ah, é isso então. Fiz as compras. Já tá tudo certo. Agora tô indo pra casa descarregar. E tô indo embora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha aí o que vocês acharam da minha capinha. Do Naruto. E é nóis. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!